Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia 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 Zagúr-se em mais de vez da Zagúr-se em mais de um maliê da Porque eu te amo em mais de vez da Zagúr-se em mais de vez da Zagúr-se em mais de vez da Zagruci-pixi-piuma virregar Za gol ukochovo, jeku diamo Usi bem-e Zagruci-pixi-piuma virregar Zagruci-pixi-piuma virregar Zagruci-pixi-piuma virregar E o que eu quero ser Jesus Amém 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 Amén Amém. 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 Aleluia! Aleluia! Amém. 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 E se nega wei E saorá O carma canê E você rá rá de moriguesa Yesu nio wei Yesu nio wei E se nega wei Yesu nio wei E se nega wei Yesu nio wei Yesu nio wei E se nega wei E se nega wei E se nega wei Aleluia! Aleluia! Eu já me lembro de mim 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 Aleluia! 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 Amém. 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 A gente vai chorar O Chiru que é Bena chazi, Mãe, 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 Mãe.